Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Ah, eles nem revelaram, nem colocaram a foto da atualização, isso é pra dar aquele gostinho, né? É, agora sim, né? A live do aniversário? Agora vamos pro aniversário do Genshin, graças a Deus. Me dá logo meu T4, 20 tiros, T5 de graça, calma, calma, não vamos nos animar demais. Alguma imagem de Natla? Nada, acho difícil. Mais de Natla, só vai pra frente, vai pra frente, tá cedo, vamos lá. Já começou com o trailer? Que isso, cara? Caminho? Já começou o bicho mandando passinho. Olha a lanterna nova, cara. É do Yaksha? A Miss Farina é agora uma das minhas clientes mais amigáveis. É isso mesmo? Ih, que lanterna é essa, velho? Você está bem, Miss Kipao. Caraca, o bicho anda na água, velho, que é isso? Eu vou pegar alguns dimsums e ver você aqui, hein? Meu trago. Mano, que boneco bonito da poxa. Que boneco, tá lindo, velho, o modelo dele. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Caraca! O que é isso aí? Mano, eu gostei desse boneco, velho, truando, 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 só esperando para ser encontrado. Eu sempre acreditava que nós vamos vermos um novo. Cabeça de nós todos, eu gostei. Olha aí, ixi, mulher. Lantern Rite deveria ser um dia de reunião. O que é isso? É um domínio? O que é isso, cara? O que é isso? Ah, aí é o mapa que o pessoal estava falando. Aí é o vale de Xenil, né? Mano, isso é quest interdúrio, velho. Isso é uma... Uma death, velho? Chegou a mulher. Ok, ataque lindo. Mano, que boneca linda, meu Deus do céu. Meu Deus! Ela voou meio... Caraca, ela vira a caça, velho. Meu... Cara, olha isso aqui, ó. Mano, isso vai ser interlúdio. Quem? Daway? Ó, a vila de Kewing. Eu não tô com ele, não é a cara dele. Eu não tô com ele, não é a cara dele. Caraca, mano. Aí tem toda vira a caça, velho. O Gamin também tá da hora demais. Caraca, olha aí, ó. Verdadeiro aniversário. Agora sim. Chegamos no aniversário do Genshin. Mano, o bicho tá dançando em cima da água, velho. Como assim, velho? É o... É a Furika agora, é? É a Furika agora, é? Vila de Kewing, quem assistiu o vídeo sabe, hein? Vila de Kewing, quem assistiu o vídeo sabe, hein? É uma vila do Vale de Shenyu. Quem assistiu o vídeo sabe, hein? Eu falei, eu falei, eu falei. Que bom, cara, que se concretizou. Olha, a vila do Chá, caraca, mano. Tá lindo, velho. É, aí é chá com força, meu amigo. Tem até uma descrição que fala que fica... Tem até um choro forte. Acho que é um NPC que falou. Será que o... Será que o Jaime manda aquele passinho que é... Como é que é o nome desse passinho? Esqueci. Cara, olha o Jaime aí, ó. Mano, que... Que isso, cara? O bicho tem neon, é? Amei esse boneco, velho. Amei esse boneco. Mano, isso é o ataque básico dele? Que da hora, velho. Meu Deus do... Virei-me, hein? Por favor, diz que ele não é suporte, não? Mano, que boneco massa do... Meu Jesus, ele é hilo. É DPS imersivo? Mano, amei esse boneco, velho. Amei esse boneco, velho. Ah, é que nem um Razor, é? Ele se... Olha, velho. Mano, que massa, velho. Que massa. Ó, velho, a animação. Que negócio lindo do caramba. Olha. Mano, que da hora, velho. Eu quero ver se ela voa mesmo. Nossa, olha, olha. Tudo aí que fizeram, gravaram, os desenvolvedores fazendo. Isso aqui é aniversário, pô. Olha aí, ó. Xiong. Ó, quase nova. Já era de se esperar. Bom, se ela vai ter... Ah, então não tem termo. Vai lá, mostra aí, mostra aí. Ataque básico dela... Lindo. Ah, que isso, cara? Isso aí é dué dela, é? Mano, ela se transformando na gaça, eu achei muito da hora. Invoca um negocinho ali, não entendi nada. Hã. Tem três pulinhos. Um, dois, três, ela bate. Pra explorar, vai ser muito da hora. Ah, mano, eu quero essa boneca. A outra que deixa o pessoal... É esquisito, sei lá. Ficar dando plancha com o boneco que não é plancha. Caraca, maluco. Naída... Catalizadora, lá. Naída, Retentora e Gaming no mesmo pan, né? Eita, Xiau e Niko. Gostei da Retentora, viu? Parada dos pulinhos dela, massa demais, véi. Aí, agora vai falar do mapa, é isso que eu queria ver? Falei sobre ele, meu amigo Cara, é bem bonito, velho É bem bonito esse vale Não é nada muito diferente, né? Caraca, que coisa linda, velho Caraca, que da hora Rapaz, olha a Jade ali, ó Caraca Isso é a Jade que caiu do céu? Não Será que é a Jade que caiu do céu? Não, mas eu lembro que Na história diz que caiu uma Jade do céu Mas que ela voltou Eita poxa, o lugar do Canclo Rua, ó Que é aquele outro adepto lá Meus amigos Esse mapa tá o ouro, viu? Caraca, eita grande, viu? Que lugar grande da peste é esse? Olha isso, cara Mano, essa atualização vai ser insana Meu amigo Isso aí, sabe o que parece? Parece aquele bicho da raça da... Parece um quilinho Quilinho não, é? Parece um quilinho Da mitologia chinesa Ou é quilinho Ou é o outro da... Oh, isso é bastante A inquire, Gamin Que é isso, cara? Meteram a... Então, são as histórias véritas, senhor? Ha, ha, ha Patiça, agora Qualquer discussão dessa bicho Deve primeiro começar com Chen Yu Olha, já meteram uma lória Ah, a cabeça vem do bicho lá, ó Que da hora, cara Que da hora A cabeça do... Do... Do Jaime É baseado nesse aí, ó Que a proposta é limpa, né? Se isso aqui não é aniversário Não sei o que é mais, não É o pai do Jaime É o pai do Jaime Ai, ó, Jaime o castelo todinho Igual Ah, três skins, cara Linda, velho É aniversário É aniversário É aniversário É aniversário É aniversário Óbvio que eu vou no Jaime, né? Dez tiros Mais tiros ali, é? Cara, essa lanterna aí Tá aparecendo demais Seu Yaksha Gel Tá aparecendo não Eu acho que é ele Olha a máscara Olha o negócio que tá segurando É ele Gostei Eu gostei, velho Acho que essa 4.4 Vai ser uma atualização muito boa Mapa Agora Questão de lore Não temos Não interlúdio Coisa boa Acho que vai ter no evento No mapa Do mundo Tô curioso, hein? Eu estou curioso Com o mapa